Espiritismo Sem Mimitificação Apresentação Nubia Polati Olá, sou Nubia Polati. É com muita alegria que eu estou aqui te trazendo reflexões neste nosso programa Espiritismo Sem Mimitificação. Quero te convidar a refletir sobre temas que podem ser mitos, pode ser só que eu ouvi falar e não parei para refletir. O palestrante famoso falou, eu li num livro e daí eu acreditei, né? Sem pensar, sem refletir. Mas vamos refletir? Hoje o tema é não gosto de fulano, mas tudo bem, afinal deve ser de outras vidas. Não é assim que a gente pensa? Muitas vezes eu não gosto da pessoa, mas eu sou espírita. Já ouvi falar lá na Casa Espírita que isso é de outras vidas. Então deixa, não quero saber do fulano. Pelo contrário, é com este fulano, com quem o santo não bateu, tem esse termo, né? O santo não bateu, é que você deve se esforçar para se relacionar. Primeiro, que é comum a gente dizer, né? O santo bateu, a gente se acomoda. O santo não bateu, não quero nem saber do fulano. Mas você já parou para pensar que é uma oportunidade? Começo de conversa, as pessoas são diferentes umas das outras, né? Já ouviu falar, figurinha repetida não completa álbum. Pois é, a gente não dá oportunidade de conhecer o outro. Pode ser de outras vidas, né? Este seu ranço, essa tua vontade de não se aproximar? Pode. Porém, pode ser desta vida mesmo, né? Desta presente encarnação. E nos dois casos, qual o melhor caminho? O entendimento, né? O partir para a conversa. Às vezes a gente não dá oportunidade da pessoa se expressar. E olha só, a gente tem cinco segundos para se conectar com o outro. Talvez o que você viu nesses cinco segundos não corresponda à realidade, né? Então, olha, vou te trazer Livro dos Espíritos para a conversa. Que essa nossa conversa aqui do Espiritismo sem mimitificação vai ser sempre pautada na doutrina espírita. Lá na pergunta 291 até 303 do Livro dos Espíritos, diz que somos energia. E a nossa verdadeira essência é a espiritual e não a carnal. Então, quando eu digo, não fui com a cara da pessoa, olha como eu estou indo contra a doutrina que eu professo. Eu me digo espírita e, de repente, eu acho que não fui com a cara. Quando eu sei que a essência do ser humano é o espírito, né? Tem nada a ver com a aparência. Então, quando eu digo, não fui com a cara, já estou cometendo erro. Provavelmente, e muito provavelmente, este desafeto, a gente já se conhecia de outra encarnação. E por isso a gente se reencontra aqui e tem esse distanciamento. Talvez a gente já tenha tido experiência desagradável lá no passado. Mas o que impede de hoje construirmos uma nova história? E, ó, vou te chamar a atenção para um detalhe. Será que essa experiência negativa do passado não foi você que causou? Pois é, talvez tenha sido você o causador da desavença deste ranço entre vocês dois. Pensa nisso. Será que você não está sendo orgulhoso? Será que não está deixando a tua vaidade imperar? Você já leu lá no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, qual a maior chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Quando você empina o nariz e fala, eu não quero contato com fulano, né? Porque, afinal, não fui com a cara. Você está deixando à mostra todo o teu orgulho. Toda a tua vontade de não se relacionar, não se melhorar, não moldar o teu espírito, né? E por que você não quer se relacionar com a pessoa com quem você não foi com a cara? Você deve se achar melhor que ele. Que vaidade, né? Pra que isso? E, olha, eu estou puxando a tua orelha, mas eu estou falando comigo também, viu? Essa nossa conversa aqui, ó, é mais comigo do que com o outro. Você já parou pra pensar que aquela pessoa com quem você tem evitado comunicação, que ela tenha pontos positivos, que ela tenha muita coisa pra te ensinar, pra te ajudar. Talvez até, vou até te convocar como cristão. Talvez ela precise de você. Talvez ela queira a tua ajuda e você não está dando essa oportunidade. O importante é você perceber que você tem a oportunidade, todos os dias, de se transformar em um espírito melhor. E quando você vai dando vazão ao teu orgulho de que não fui com a cara do outro, pensa, o outro é espírito assim como você. Ele também comete erros, ele também está em evolução. E se você está querendo evoluir, bora fazer as pazes com o amiguinho? Eu espero ter te trazido boas reflexões. Que a paz do nosso divino mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Você acompanhou Espiritismo Sem Bimbitificação.